Salve a melhoridade, salve a melhoridade Vejam que turma legal, vejam que alto austral, viva a melhoridade Estamos aqui no encontro regional e cultural, viva a maturidade Gente dos quatro cantos, em que tantinha, quem tá feliz é o grito Quem tá feliz é o grito, viva a maturidade Obrigado gente, muito obrigado E atenção agora